Fala galera, vamos começar aqui mais um react do Tifós do 14, vamos começar aqui já escutando o hino do Palmeiras aqui, a galera gritando o nome do Abel e agora vamos direto pro hino aí e que o Palmeiras faça um bom jogo aí. Música Nada, nada, nada. Já começou esse juízo, velho. Já começou o juízo. Já começou, já começou a palhaçada. Tem um minuto e dez de jogo e ele já começou a palhaçada. O Santos tá subindo a marcação com três minutos e quinze de jogo. O Santos tá subindo a marcação pra tentar segurar o Palmeiras. O Palmeiras tentando a bola nas costas. Vamos ver por quanto tempo o Santos vai conseguir fazer isso. Esse juízo tá de palhaçada, velho. Cinco minutos e ele já deu um monte de falta pro Palmeiras. Contra o Palmeiras não deu uma a favor, velho. Encosta no jogador do Santos, cai e lhe dá falta. Ele segura muito o jogo do Palmeiras. Muito. Então não vamos, Zé. Boa. Acima dele, Dudu. Isso aí, pra cima dele. Dudu escarpa, porra. Passa aqui, Dudu. Passa aqui, Dudu. Vamos, Tabata. Vamos, Tabata. Porra. O Santos fazendo cera, galera. É um absurdo. Tá na mão. Foi na mão. O Juiz tá de sacanagem. Vamos, porra. Aperta, aperta a marcação. Aperta a marcação. Vai, vai. Falta. Esse juiz é muito filha da puta, né. O Santos fazendo cera. Segurando o jogo. E o juiz não faz nada. É um absurdo, velho. Tô me impedindo, eu acho, hein. Nossa Senhora, Rô. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Caralho, viu, meu? Puta que pariu. Vai deixar os caras jogarem? Foda, velho. Só apretar essa porra, velho. O Santos não quer jogar, velho. O Santos não quer jogar. O cara vai cobrar o lateral. O escanteio andando, velho. Tá nem um pouco afim de jogar. O Messi tá jogando muita bola longa, velho. O Santos tá todo na marcação. Puta que pariu, caralho. Fazer a porra do gol. E o Santos vai vencer. O Santos vai vencer. O Santos vai vencer. É brincadeira. Tá dando muito mole na marcação, velho. Tá dando muito mole na marcação. O Santos tem muita gente no meio. O Santos joga num 4-4-2 classicão, assim. Tem muita gente no meio. O Hotel do Volta. Fica só o Marcos Aurélio lá. Marcos Aurélio, Marcos Aurélio. Marcos Guilherme, sei lá. Tá muito bola longa, cara. A porra está jogando muita bola longa. Não tá chegando. Tem que jogar mais curto. Só minha marcação, Palmeiras. Meu Deus do céu, velho. No lugar. No lugar. No lugar. Casando amarelo para Vinicius. No lugar. Número 25. No lugar. No lugar. Esse juiz tá de sacanagem, esse juiz tá de sacanagem, ele tá de sacanagem, esse juiz, tá de sacanagem. Mas quebrar, isso, isso ali é muito ruim, meu Deus do céu, velho. Vai, Tabata, vai, Tabata. Meu Deus do céu! Tem que dar cartão, não tem que dar vermelho, não, amarelo. Acabou o jogo, ele deu dois minutos de acréscimo, o Santos venceram o jogo inteiro, velho. Tá de sacanagem! O juiz tá de sacanagem. O juiz tá de brincadeira, velho. O caralho! Puta que pariu! Ah, Zé Rafael, pra baixo! Danilo, caralho! Puta, ele vai ser expulso ainda, vai tomar no cu, Danilo! Tomar no cu! Cartão vermelho para o Camilo, número 28, no Palmeiras. Ele vai tirar o Scarpa, velho. Substituição no Palmeiras, saindo o Gustavo Scarpa, 14, para a entrada de Gabriel Menino, do programa 25. Puta que pariu! Puta que pariu, velho! Não é possível, não vai entrar a porra da bola hoje, velho. Não é possível. A porra da bola não vai entrar, velho. Puta que pariu, caralho! Filha da puta, vai tomar no cu! Essa porra não vai entrar hoje, velho. Goooooool! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, é brincadeira esse juiz, velho. É brincadeira esse juiz, velho. É brincadeira. Público, 40.337 torcedores. R$ 2.450.421,12. É brincadeira esse juiz. Chupa, caralho. Que vitória no caralho. Boa, porra. Vamos, caralho. Vamos, vamos, Palmeiras. Vamos, Palmeiras. Abraço, galera.